Era uma noite escura e chuvosa. O caminhoneiro João estava dirigindo pela estrada deserta. Ele já havia passado por diversas cidades, mas nenhuma delas parecia ter qualquer atividade. Tudo estava silencioso e a única coisa que ouvia era o barulho da chuva batendo na carroceria do caminhão. João, cansado, decidiu parar em um posto de gasolina que encontrou no caminho. O local parecia abandonado. Havia apenas um funcionário que dormia em uma cadeira. Ele abasteceu o caminhão e pediu algo para comer, mas o funcionário informou que não tinha nada. João, que já havia se acostumado com essa falta de opção, não se incomodou e decidiu seguir em frente. A chuva estava cada vez mais forte, dificultando a visibilidade. O caminhão sacudia a cada rajada de vento e João sentiu o cansaço em seu corpo, mas algo estranho começou a acontecer. Ele começou a ver vultos na beira da estrada, mas não conseguia distinguir o que eram. Pareciam pessoas, mas estavam todas cobertas por capas escuras. Eles iam aparecendo e desaparecendo, como se estivessem seguindo o caminhão. João tentou se distrair, colocando um pouco de música, mas a sensação de que estava sendo seguido aumentava cada vez mais. Ele apertou o freio e, quando olhou no retrovisor, viu uma dessas pessoas se aproximando dele e correndo. O caminhoneiro acelerou, mas o vulto correu com ele como se fosse um fantasma. Finalmente, João chegou a uma cidade e parou em um poço de gasolina, que ao contrário do outro, estava movimentado. Então ele decidiu descer para tomar um café e, enquanto estava sentado em uma mesa, começou a conversar com alguns caminhoneiros que estavam lá. Para sua surpresa, eles começaram a contar histórias sobre a estrada, afirmando que uma pessoa com uma capa negra seguia todos os caminhões quando passavam por ali. E quando paravam em poços e gasolinas abandonado, elas o atacavam. João, ouvindo aquilo, ficou em choque. Ele se lembrou imediatamente dos vultos que havia visto durante toda a noite na estrada. Ele não teve mais sono à noite e nunca mais dirigiu durante chuvas fortes. Ele se lembra da sensação de que algo havia sido levado de dentro dele, enquanto dirigia pelo trecho conhecido por seus mitos de estrada assombrada. A partir daquela noite, João nunca mais parou em poços de gasolina abandonado nem em lugares muito escuros. Ele passou a ter mais cuidado. Essa foi mais uma história de mitos e histórias de caminhoneiros que os caminhoneiros contam. Então está aí. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E não se esqueça, nunca pare em um lugar abandonado e escuro durante a noite. Vocês não sabem o que o esperam lá.